Oi gente, na aula de hoje nós vamos fazer um sapatinho, é o sapatinho moranguinho, olha que belezinha não é difícil é um pouquinho mais trabalhoso mas com calma e paciência aí a gente faz tranquilamente ok gente então vamos lá apresentação do material e a nossa aulinha de hoje nós vamos usar o fio charme da círculo nessas três cores uma cor cru vermelha e verde o fio charme vem com 396 metros nesse novelo de 100 gramas ele é 100% algodão o tex é 378 essa cor é a 5203 a vermelha o número da cor é 3402 e essa na cor cru 8176 agulha de crochê 1,5 ok gente então vamos lá e uma boa aula a todos vocês solinha pronta eu fiz a solinha de 11 centímetros já tem a aula das solinhas aqui no canal quem não viu ainda eu vou deixar aqui em cima no card pra vocês é só clicar no link que vocês vão para a aula da solinha a minha é de 11 centímetros então a solinha pronta fechei com ponto baixíssimo subo uma correntinha e essa carreira eu vou fazer em ponto baixo pegando somente a laçadinha de trás do meu ponto por toda a volta gente somente pontinho baixo pegando aqui olha a laçadinha de trás do meu ponto terminei a carreirinha de ponto baixo olha vai ficando assim cortei o meu fio coloquei o fio verde e vou trabalhar agora somente em pontinho baixo mas agora pegando as duas laçadinhas do ponto normalmente tá já vou escondendo meus fiozinhos aqui atrás e somente ponto baixo gente por toda a carreirinha terminei aqui a carreirinha de ponto baixo agora eu vou subir aqui olha três correntinhas vou colocar o meu marcador aqui pra não perder o meu o meu pontinho e vou deixar aqui a espera tá passo pra cá que eu vou trabalhar agora com o fio vermelho eu venho aqui olha eu tenho essas três correntinhas que eu subi eu vou pular um dois pontinhos no terceiro eu vou colocar a minha agulha vou fazer aqui nesse pontinho três correntinhas que é o meu primeiro ponto alto e mais três pontos altos tudo no mesmo ponto ficando no total com quatro pontos altos assim tudo no mesmo ponto solto aqui a minha laçadinha vem aqui na primeira laça dinha pego a laçadinha que eu soltei, e fecho. Uma, duas, três correntinhas. Vou pular aqui três pontos baixos, olha, um, dois, três. No quarto ponto, novamente, eu vou fazer quatro pontos altos. Ó, dou uma soltadinha aqui na laçada, pra não perder, volto no primeiro ponto, ó, introduzo a minha agulha, pego a laçadinha que eu soltei, ajusto, e fecho. Faço três correntinhas. E vou repetir dessa maneira por toda a carreira, gente. Agora, eu pulo três pontinhos, vou para o próximo, e vou fazer quatro pontos altos. Solto a minha laçada, venho aqui, olha, no primeiro pontinho, vou lá buscar a laçada que eu soltei, ajusto, e fecho. Três correntinhas, e assim eu continuo, ó, fazendo essa mesma repetição por toda a nossa carreira, deixando o fiozinho verde aqui. Ok? Então, vamos lá. Chegando aqui ao final, olha, vai ficando assim o nosso trabalho. Vou pular três pontinhos, vou para o próximo, que vai ser bem ao lado aqui das três correntinhas que eu subi. E vou fazer quatro pontos altos. Solto um pouquinho a minha laçada, venho aqui no primeiro pontinho, olha, pego as duas laçadinhas do ponto. Vou buscar a laçadinha que eu soltei, e puxo, e fecho. Três correntinhas. Agora, vou fechar com um ponto baixíssimo aqui no primeiro moranguinho que nós fizemos. Deixo esse fio aqui para frente, olha, gente, pra eu poder trabalhar com ele agora. Venho aqui, e vou fechar com um ponto baixíssimo, tá? Agora, eu posso cortar o meu fiozinho. Nessa carreira, nós ficamos com 17 moranguinhos. Aqui, eu posso tirar o meu marcador. Aqui, nesses três pontos que nós pulamos da carreira anterior, nós pulamos três pontos entre um moranguinho e outro. Então, nós vamos fazer um ponto alto em cada um deles, tá? Eu já tenho as três correntinhas aqui, que é o meu primeiro ponto, vou fazer o segundo. E o terceiro. Fiz três pontos altos. Agora, aqui, olha, no meio de cada pontinho, nós vamos puxar uma laçadinha. Duas. Três. Tiro todas de uma vez, e faço uma correntinha. Vai ficando assim. Vou fazer os meus pontos altos agora. Três pontos altos. Novamente, olha, vocês vão abrindo. Entre um ponto e outro, olha. Puxo uma laçadinha. Puxo duas. E puxo três. Tiro todas de uma vez. Uma correntinha. Observem como vai ficando. Passo para cá. Se for melhor pra vocês, vocês podem dobrar assim, olha. Pra fazer os pontos altos aqui. O primeiro é mais difícil de pegar. Os outros vai mais fácil. Novamente, abro os pontinhos. Entre um ponto e outro, puxo uma laçadinha. Puxo duas. E puxo três. Tiro todas de uma vez. Faço uma correntinha. E continuo. Três pontos altos. E as três laçadinhas aqui, que vai fazer a folhinha do moranguinho, né? Olha, uma. É bem entre os pontos, tá, gente? Duas. E três. Tiro todas de uma vez. Uma correntinha. Ok, gente? Então, a repetição dessa carreira vai ser somente essa. Os três pontos altos entre um moranguinho e outro. E as três laçadinhas aqui pra fazer a folhinha. Tá? Vamos lá, então. Vai ficando assim o nosso sapatinho. Agora, eu vou fechar com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. E essa carreira, nós vamos fazer só em ponto baixo. Então, em cada um dos três pontos altos aqui, eu faço um ponto baixo. E aqui no moranguinho, outro ponto baixo. Passo para os três pontos altos aqui, olha, faço um ponto baixo em cada um deles. E aqui no seguinte pontinho, outro ponto baixo, que é o do moranguinho. Já vou para os três pontos altos, faço três pontos baixos. E um ponto baixo no ponto seguinte. Vou para os três pontos altos, um ponto baixo em cada um deles. E um ponto baixo aqui no moranguinho. Já passo para os três pontos altos, e vou caminhar assim por toda a nossa carreira. Terminei aqui, então, a carreirinha de pontinho baixo, e vai ficando assim o nosso sapatinho. Agora, eu marquei o meio do meu sapatinho. Se vocês tiverem dificuldade, pode vir bem aqui na carreirinha onde nós começamos, dobrar bem ele assim, olha, bem certinho. E vim aqui marcar o meio, tá? Com o meio marcado, eu vou contar 16 pontos para cada lado. Então, sem contar o pontinho do meio, eu vou contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Marquei. Agora, eu venho desse lado, e agora, eu conto o pontinho que eu marquei, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, eu marco. Ok? Aqui é onde nós vamos começar agora a fazer as diminuições. Fio vermelho colocado, aqui onde eu terminei o verde. Eu vou percorrer agora somente pontinho baixo, até eu chegar no primeiro marcador, aqui onde eu vou começar a fazer as minhas diminuições. Já vou escondendo os meus fiozinhos aqui atrás, pra ficar mais fácil o arremate. E vou percorrer pontinho baixo até o marcador. Percorri aqui, então, somente em ponto baixo, e cheguei ao marcador. Agora, eu posso retirar, e vou fazer aqui, quatro diminuições em pontos baixos. Da seguinte maneira, eu entro com a minha agulha no pontinho, puxo meu fio e não termino o ponto. Vou para o próximo ponto, puxo meu fio, fico com três laçadinhas, tiro todas de uma vez. Fiz aqui uma diminuição. Novamente, puxo o meu, minha laçadinha e não termino, vou para o próximo ponto, puxo e não termino, tiro as três de uma vez. Já fiz duas, já fiz duas diminuições. Novamente. Três. Olha, puxo o meu fio, deixo na agulha e não termino, vou para o próximo ponto. Agora, puxo as três de uma vez. Fiz aqui quatro diminuições. Se vocês tiverem dúvida em localizar, gente, onde estão as diminuições, é só colocar o marcadorzinho aqui pra não se perder. Na próxima carreira, nós vamos precisar usar, tá? Então, eu fiz quatro diminuições em pontos baixos. Agora, eu vou fazer oito diminuições em pontos altos. Então, eu dou uma laçadinha na agulha, tiro duas laçadas e não termino, fico com três, tiro as três de uma vez. Essa é a diminuição em ponto alto. Olha, tiro duas laçadas e não termino, vou para o próximo ponto, tiro duas laçadas e não termino, fico com três, tiro as três de uma vez. Nós vamos fazer assim por oito vezes essa diminuição de pontos altos. Olha, já fiz uma, duas, três. Quatro. Aqui já posso retirar o meu marcador. E vou fazer oito diminuições. Fizemos aqui, então, as oito diminuições em ponto alto. Agora, novamente, eu vou fazer quatro diminuições em pontos baixos. Então, vamos lá. Uma. Duas. Duas. Três. Vocês observam que vai terminar certinho aqui no marcador, ó. Posso retirar. E quatro. Ok? Agora, eu continuo percorrendo em ponto baixo até o final da carreira. Cheguei aqui ao final da carreira, fechei com ponto baixíssimo, subo uma correntinha e vou continuar a percorrer em ponto baixo até eu chegar lá nas diminuições onde eu deixei marcadinho, tá? Somente pontinho baixo. Chegando aqui ao marcador, eu posso retirar o meu marcador. E vou fazer agora quatro pontos baixos. Continuo em ponto baixo. Um. Dois. Três. E quatro. Agora, eu vou fazer quatro diminuições em pontos baixos. Uma. Duas. Três. Quatro. E faço quatro pontos baixos somente aqui nas diminuições em ponto baixo. Dois. Três. Quatro. E agora, eu continuo percorrendo ponto baixo sobre ponto baixo até o final da minha carreira. Olha, gente, então, terminei aqui a nossa última diminuição. Estou com os dois pezinhos prontos pra mostrar pra vocês como nós vamos fazer a parte de trás agora, tá? Então, aqui, eu marquei o meio... E contei oito pontos e marquei, olha. O meio eu não conto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Marquei. Não conto meio. E conto um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e marco. Ok? Então, agora, vamos começar. Olha, eu venho aqui onde está o meu marcador, retiro. Coloco a minha agulha. Observem que eu estou trabalhando pelo lado do avesso, tá? Pego o meu fiozinho vermelho. Vou subir uma correntinha. E vou trabalhar em ponto baixo. Até o nosso próximo marcador aqui. Esse marcador do meio, eu posso retirar. E vou percorrer em ponto baixo até eu chegar ao marcador. Estou chegando aqui ao marcador, agora eu posso retirar. Faço meu último ponto baixo. Lembrando que eu fiquei com 17 pontos baixos aqui, né, gente? Um no meio e oito de cada lado. Agora, eu faço uma correntinha, viro o meu trabalho. E vou percorrer novamente os 17 pontos baixos, tá? Carreira de ida e volta, eu vou fazer quatro carreiras em ponto baixo dessa mesma maneira. Indo e voltando. Somente em ponto baixo por quatro carreiras, então. Olha, percorri aqui as quatro carreiras em pontinho baixo. Agora, eu vou fazer aqui 28 correntinhas. Fiz aqui minhas 28 correntinhas, dou uma laçadinha na agulha, conto um, dois. No terceiro pontinho, eu vou fazer um meio ponto. Faço duas correntinhas, pulo duas correntinhas, faço um meio ponto. E vou percorrer agora todas as correntinhas fazendo um meio ponto para cada correntinha. O meio ponto, eu dou uma laçadinha na agulha, fico com três, tiro as três de uma vez. Olha, percorri tudo em meio ponto, fiz a casinha do botão aqui no começo, né? Agora, nós vamos fazer o seguinte. Vamos fechar aqui, olha, nessa lateral com um ponto baixíssimo. Ó, fica assim. E agora, aqui, eu vou percorrer fazendo um acabamento em pontinho baixo. Sobre toda a volta do nosso sapatinho. Dando a volta, subindo aqui, contornando e contornando a alcinha, tá? Somente pontinho baixo. Vamos lá, então. Olha, gente, percorri tudo em pontinho baixo. Subi aqui, percorri essa parte também. Agora, aqui na alcinha, se vocês quiserem percorrer em ponto baixíssimo pra fazer o acabamento, eu acredito que fique melhor, tá? Então, aqui eu fiz o último ponto baixo, olha, que eu vinha percorrendo. E agora, aqui, é só percorrer pontinho por pontinho da alcinha, olha, em ponto baixíssimo, tá? Faz o acabamento, deixa ela mais durinha, né? Com o ponto baixíssimo. E fica mais delicada que essa alcinha. Estou chegando aqui, olha, onde eu fiz a casinha para o meu botão, que eu fiz as duas correntinhas. Nas duas correntinhas, normalmente, eu faço o meu ponto baixíssimo, tá? E contorno aqui com ponto baixíssimo, pra nós podermos sair aqui do outro lado e continuarmos em pontos baixíssimo. Olha. E agora, eu vou até o final, vai ficando assim. Vou até o final, quando chegar aqui, eu arremato e fica esse acabamento aqui bem bonitinho na alça do nosso sapatinho. Ok, gente? Então, vamos lá. Olha, gente, então, tá terminada a nossa alcinha e vai ficando assim, tá? Agora, eu vou fazer o outro pezinho, essa parte de trás, porque vocês observem, uma alcinha tem que abotoar para um lado e a outra para o outro lado, né? Por isso que eu deixei os dois pezinhos aí, pra mostrar pra vocês como vamos fazer. E depois dos acabamentos finais, eu volto aqui pra nós terminarmos. Então, vou passar pro outro pezinho. E aqui, no primeiro pezinho, vocês observem que nós começamos aqui a fazer o pontinho baixo. Nós vamos fazer quatro carreiras de pontinho baixo. No outro pezinho, nós começamos aqui, pelo avesso. Nesse, nós vamos começar aqui pelo direito. Tá bom, gente? E com isso, a nossa alcinha vai ficar do lado certinho já. Então, vamos lá. Coloco a minha agulha aqui no marcador. Vou pegar o meu fiozinho. E vou trabalhar somente em pontinho baixo, gente. Lembrando que nós vamos fazer 17 pontinhos baixos, né? Que foi o que nós marcamos no início. E vamos fazer assim, igual nós fizemos no outro pezinho. Vamos fazer por quatro carreiras, tá? Por carreirinhas de ponto baixo. Vou, novamente, subir 28 correntinhas pra fazer a outra alcinha. Terminei as 28 correntinhas. Faz uma laçadinha na agulha. No terceiro pontinho, eu vou fazer um meio ponto. Duas correntinhas. Pulo dois pontinhos. Um meio ponto. E vou continuar percorrendo em meio ponto todas as correntinhas aqui da minha alcinha. Terminei, então, a minha alcinha. Vou prender aqui na lateral com um ponto baixíssimo. E agora, nós vamos fazer o acabamento em toda a volta do sapatinho. Igual nós fizemos no outro, tá? Mas, como eu estou aqui, olha, pelo lado do avesso. Eu vou voltar e vou começar a trabalhar pela alcinha. E a alça, vocês lembram, nós fizemos em ponto baixíssimo, né? Então, eu viro... E vou começar a trabalhar pela alça fazendo pontos baixíssimos. Faço ponto baixíssimo por toda a nossa alcinha. E quando eu chegar, dou a volta aqui, né? E quando eu chegar aqui, já começo a trabalhar em pontinho baixo e percorro toda a volta de sapatinho. Igual nós fizemos no outro. Ok? Então, vamos lá. Olha, gente, os dois pezinhos prontos. Então, vocês observem que uma alcinha ficou fechando para um lado e outra para o outro certinho, né? Agora, nós vamos fazer um acabamentozinho aqui ao redor da solinha. Depois, é só pregar o botãozinho e está pronto o nosso sapatinho. Eu vou voltar para o fio cru. E aqui, gente, naquelas laçadinhas que nós deixamos quando nós fizemos a primeira carreirinha pegando na laçadinha de trás, é que nós vamos trabalhar, olha, pegando só a laçadinha, tá? Olha. E nós vamos fazer aquele ponto rendinha que nós já fizemos várias vezes aí em sapatinhos, em roupinhas, né? Então, eu subo uma correntinha. Na próxima laçadinha, eu faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha, vou na laçadinha e faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha, um ponto baixíssimo. Uma correntinha, um ponto baixíssimo na laçadinha, tá? Sempre repetindo, uma correntinha e na laçadinha, um ponto baixíssimo. E vamos caminhar assim por toda a volta do sapatinho, agora, fazendo esse acabamento. Olha, gente, terminei, então, o sapatinho. Preguei o botãozinho. Fiz o acabamento aqui em volta com ponto rendinha. Olha, que bonitinho que ele ficou. Eu espero que vocês tenham gostado. Aproveitem bem mais essa aula. Um grande beijo a todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.